Nós testamos o primeiro caminhão 100% elétrico desenvolvido pela engenharia nacional e produzido aqui também. E gostamos dele. É o e-delivery da Volkswagen com 11 ou 14 toneladas de peso bruto total. Ele já está sendo entregue aos clientes que buscam um transporte mais sustentável. Sem emitir poluentes nem produzir ruídos, o modelo demonstra que a eletrificação deixou de ser uma promessa. É a realidade e chega agora às ruas das cidades com autonomia de até 250 quilômetros. O preço, dependendo da configuração, vai de 750 a 980 mil reais. Salgado sim, mas se paga em até 5 anos, segundo a montadora. Desde o momento zero, ele tem um custo de manutenção 30% menor. O custo para o consumo de energia para carregamento das baterias também é substancialmente menor. Então ele tem alta eficiência e mais produtividade. Ele fica menos tempo parado para manutenções preventivas e corretivas, o que gera mais produtividade do veículo. Quando você pega todas essas variáveis e coloca numa única equação, o veículo elétrico já faz sentido nos dias de hoje. O e-delivery é um caminhão leve de vocação urbana, mas segundo a Volkswagen, não é só para terreno plano. Encara subidas com valentia. Aliás, o motor impressiona. Aqui estão as baterias e o motor está na traseira. É bem compacto, mas não se engana. Esse e-delivery entrega 300 kW de potência. O equivalente a 410 cv, se fosse uma versão a diesel. É bem nervoso. A gente fez o teste de aceleração. A pista era pequena, mas o suficiente para sentir como o motor elétrico entrega toda a capacidade logo de cara. As arrancadas são vigorosas e sem fazer barulho, claro. Ao pisar no freio, ele regenera a carga da bateria, aproveitando até 40% de energia. Essa é uma das tecnologias embarcadas no veículo. O e-delivery oferece condução confortável e segura. Não tem vibrações e as irregularidades do piso são bem absorvidas na suspensão pneumática. Um dia, tudo isso estará em outros modelos. A eletrificação vai chegar também nos médios, depois nos pesados e até nos extra pesados. No futuro, todos os caminhões serão elétricos com absoluta certeza. Mas por que nós começamos com esta configuração? Nós sabemos que as nossas rodovias ainda não têm a infraestrutura necessária para carregamento de baterias e tudo mais. Então, nós iniciamos com a aplicação urbana ou de médias distâncias, onde o veículo faz a distribuição dos produtos e retorna para a sua base. Quando ele retorna para a base, ele recarrega as baterias sem dificuldade nenhuma para o sistema logístico. Naturalmente, quando a gente tiver assentado, tiver aculturado o nosso cliente urbano com a utilização do e-delivery, naturalmente virão outros modelos de médias e lá na frente de longas distâncias. Zero emissão de poluentes para um mundo que demanda cada vez mais sustentabilidade. Menor custo de manutenção e um pacote de soluções digitais e telemetria para gerenciar o veículo. É o que a marca entrega aos compradores, que também podem optar por um modelo especial de consórcio. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.